Ola galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui pra ir no show da Larissa Manuela! Se você gosta desse tipo de vídeo eu vou deixar seu like, se inscrever no meu canal caso você não ser inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que eu estava super legal E mês de dezembro você é vídeo todos os dias às 8 horas da noite, então bora lá! E qual o vídeo de hoje tudo? E hoje a gente vai no show da Larissa Manuela! Você vai fazer um vlog? Sim, eu já estou aqui e a gente vai de camarote! Estou muito contente! Acabei de chegar e eu estou com a Dorinha Oi gente! Manu! Oi! Com a Lari! Oi galerinha! Com a Carol! Oiê! E com a Ju que já está chegando aqui Ela está lá na fila E a gente já está aqui pra ir No show da Larissa Manuela! No show da Larissa Manuela! Gente, a gente já está aqui Eu sou de todos Porque nós só temos peles que morrem Qual é o seu da hora? Todas juntas! Vamos andar juntos! Vamos contar com todo mundo juntos! Eu sou de todos! Eu sou de todos! Noios Eu sou de todos! Excelente! A gente já está quase entrando E eu, Dorinha, Ju Ju e mais algumas meninas Daqui a Lari O que eu vou fazer agora? Comer pipoca? Sim, mãe eu quero coca Eu quero dançar muito Gente vai ser super divertida Não vai darinha? Vai muito, muito, muito Então quando chegar lá eu filmo pra vocês um pouquinho Galerinha a gente já tá aqui Estamos eu e a Ju sentados pertinho E a Lari Eu tô no meio da Lari e da Ju E a Manu Dorinha Dora E eu fiz um desastre Que foi derrubar minha pipoca inteirinha no show Gente eu derrubei tudo Derrubou tudo Só sobrou um pouquinho E a gente tá esperando aqui o show começar Isso aí Eu estou triste porque eu queria que A gente chegasse e começasse Mas tudo bem Então quando começar o show eu vou gravar um pouquinho pra vocês Agora terão que se preocupar Onde tirar? O desejo que eu tenho de brigar A superestade Vou ser a nova estrela A superestade A superestade Uma estrela A superestade A superestade A superestade O coração A salada As batidas Se é só O som Não há um na saída Pois a meia-noite chegar E a noite não tá pensando No que fazer 15 manhãs pra malhar 15 razões pra cantar Corações que eu mesmo De 15 vezes Mas eu Sem ver, sem medo Sem ver, sem medo Sem ver, sem medo Sonho de criança E o meu coração fala No teu pra ver se cola Chaves, é apontadores Fora o meu grande amor Eu lê seu nome Com várias cores No livro que ele me prestou Marcos e Mariolas Mesmo na passagem Eu faço tudo Pensar na liberdade Só vocês, ok? Só vocês, ok? Só vocês, ok? Só vocês, ok? Agora poderá pensar na liberdade Agora poderá pensar na liberdade Só vocês, ok? Vamos lá, vamos lá So vocês, ok? Tem muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Eu sou feliz, eu sou feliz, eu não vou de vocês Cheio de amor, cheio de carinha, vocês vão ver mais do mundo Último show do ano Olá, vocês Que coisa linda Que demais, meu Deus do céu, ficou lindo Vou salvar aqui, depois eu vou postar Mas deixa aí erguido que a gente vai tirar selfie agora E a gente vai tirar uma foto oficial ali também Todos vão postar E aí E aí E aí E aí E aí Compre o céu 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 Cúmplice, de um resgate pelo amor Cúmplice, de um resgate desse amor De um resgate do favor Cúmplice, de um resgate pelo amor Cúmplice, de um resgate desse amor Cúmplice, de um resgate com o amor Rio de Janeiro Obrigado pelo carinho de todos vocês Vocês são muito especiais Fizeram do meu último show Do ano de 2017 O melhor de todos, obrigada Eu te amo Tu me fez Eu te amo Tu me fez Eu te amo Deve ter bastante gente Oi, amigos Oi, gente E aí, o que você achou do show? Tom, bem-vindos ao programa Galerinha, o show foi muito divertido Foi muito legal Veio vários youtubers aqui Minhas amigas youtubers E mais alguns youtubers aqui também Que eu gosto muito Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Tchau! Ah, também não se esqueçam de me Se inscrever no nosso canal E na caixa de describo Um super beijo Para todos vocês Tchau, até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!